A Chicória pertence à família das Asteraceae. É uma planta bianual e se divide em duas espécies, a Chicórium endivia e a Chicórium intibus. A Chicórium endivia se divide em duas grandes subespécies, cultivadas pelas suas folhas. A Chicória crespa, do tipo crispa, e a Chicória escarola, do tipo latifolia de folhas inteiras. A segunda espécie, Chicórium intibus, contém as Chicórias amargas, do tipo folhossum, de folhas largas, vermelhas, manchadas ou verdes. As Chicórias do tipo sátivum, como as endivias, ou tem ainda as variedades cultivadas pelas suas raízes, das quais extraímos o açúcar ou que torramos para extrair um substituto do café. Encontramos também, dentro das intibus, as Chicórias selvagens da Europa. Polinização A Inflorescência das Chicórias é chamada de Capítulo. Ela é composta de várias flores de cor azul e roxa. As flores são hermafroditas para as duas espécies. As flores das Chicórias indívia são autofecundas, mas com uma tendência à alogamia. Por outro lado, as flores das Chicórias da espécie Chicórium intibus são autoestéreis. Por isso, existem riscos de polinização cruzada pelos insetos entre diferentes variedades de cada espécie. Mas, além disso, o pólen da espécie Chicórium indívia pode fecundar a espécie Chicórium intibus. Para evitar os cruzamentos intervarietais e interespecíficos, cultivamos duas variedades de Chicória a uma distância de 500 metros uma da outra. Podemos reduzir essa distância a 250 metros se existe uma barreira natural, como árvores ou arbustos, entre as duas espécies. Para evitar os cruzamentos entre variedades de Chicórium indívia, podemos cultivar as Chicórias debaixo da tela mosquiteira fixa, pois elas são autofecundas. Para as Chicórium intibus, podemos utilizar a técnica dos túneis alternados apresentados no vídeo Isolamento Mecânico, no primeiro DVD do ABC da produção de sementes. Mesmo assim, é preciso cuidar que não haja escarolas nem Chicórias selvagens no entorno da horta, pois elas poderiam se cruzar. O ciclo da Chicória A Chicória é uma planta bianual. As plantas-porta-sementes se desenvolvem na primeira fase do ciclo e produzem sementes a partir da primavera na segunda fase do ciclo. O cultivo das plantas-porta-sementes de Chicória é o mesmo do que aquele das Chicórias destinadas ao consumo, na primeira fase do ciclo. A seleção das plantas-porta-sementes requer muita atenção para identificar as características da variedade, a forma, o tamanho, a cor das folhas e as cabeças bem formadas. Para as endívias, a seleção se faz a partir de um bom desenvolvimento de raiz, bem como nas cabeças de endívias densas e bem formadas. Além disso, não podemos guardar de forma alguma as Chicórias que florescem durante a primeira fase do ciclo de cultivo, sem fazer seu ciclo normal de desenvolvimento. Elas vão ter tendência a florescer mais cedo nos anos seguintes, o que não é desejado para a produção dessa hortaliça folhosa. Para uma melhor diversidade genética, é sempre indicado conservar um mínimo de 10 a 15 plantas-porta-sementes. No outono, podemos colher as folhas para o consumo e guardar as raízes para a produção de sementes. Nas regiões de clima ameno, as raízes de Chicórias podem passar o inverno na própria horta. Nas regiões de inverno muito frio, existem diversos métodos para conservar as plantas-porta-sementes nesse período. Em primeiro lugar, podemos tirar as raízes da terra antes do inverno, cortar as folhas alguns centímetros acima do colo da planta e conservá-las em um porão, em areia úmida ou em vaso com terra. A umidade ideal para esses métodos é de 80% e a temperatura é entre 0 e 4 graus. Podemos também semear as Chicórias mais tarde, no final do outono, em estufa ou diretamente na horta, se o clima for ameno. Assim, elas passam o inverno no estágio de planta nova e aguentam melhor as geadas. Elas irão formar as cabeças na primavera e florescer e produzir sementes no verão. Na primavera, plantamos de volta na horta as raízes conservadas no porão. Eliminamos aquelas que apodreceram. Agoar bem a plantação. Vamos lá. Elas vão florescer aos poucos e produzir uma haste floral muito alta. Será necessário tutorar. A colheita das sementes de chicória se faz aos poucos durante a maturação, que pode ser bem demorada. Por isso, não podemos esperar que a planta seja totalmente seca para colher as sementes. Se não, grande parte das sementes podem cair no chão. Podemos também colher as plantas porta-sementes inteiras. As sementes terminam de amadurecer na planta já colhida. Em todos os casos, a semente deve terminar de secar em um lugar seco e ventilado. Extração, limpeza, conservação. Para a extração, as partes das plantas a bater devem estar perfeitamente secas. As sementes de chicória são geralmente difíceis de extrair das suas pequenas cápsulas, mas acontece também, às vezes, que elas caem facilmente no chão. Esfregamos vigorosamente as cápsulas secas entre as mãos ou malhamos com o pau. Caso não dê resultado bom e que as sementes ainda fiquem presas nas suas cápsulas, nos resta todos os meios mecânicos. Rolo de cozinha, roda de trator, marreta. Uma outra técnica um pouco mais delicada é possível para resolver o problema das cápsulas que não abrem. Colocamos as sementes no microprocessador para tempero durante alguns segundos. Mas cuidado, isso não pode demorar muito, senão as sementes podem ser moídas. Para limpeza, utilizamos peneiras de diversos tamanhos para eliminar as partes secas da planta e as cápsulas. E depois, para tirar as poeiras. Para terminar, passamos as sementes no vento para tirar as últimas sujeiras. Para isso, podemos assoprar levemente nas sementes, em um prato ou em uma bandeja. Colocamos as sementes secas em um pacotinho hermético, no qual colocamos uma etiqueta com o nome da variedade, da espécie e do ano de colheita. Alguns dias no congelador, eliminam as larvas de parasitas. As sementes de chicórias têm uma capacidade germinativa média de 5 anos e até mais. Essa duração pode ser prolongada com uma conservação a baixa temperatura. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal